E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tô sumido Trabalhando muito Aqueles videozinhos que você vê É que eu gravo entre uma resenha e outra O último video eu consegui gravar No caso foi ontem Foi no No sábado que eu fui lá dar uma ajuda Ao colega Ele comprou um carro recentemente Mas não tem muito conhecimento Aí fui lá e gravei aquela resenha Não pude gravar mais porque A gente se ocupou com o carro Hoje eu vim dar uma gravada Aqui rapidinho Pra mostrar as coisas que aconteceram Ao decorrer do tempo que eu não gravei Foi mudado Algumas coisas Vamos começar por aqui 30x30 se lembra? Que tinha Acho que é de diamantinha Eu não sei o nome que tinha aqui Eu não tô lembrado Foi feita a pintura do cromo aqui De cromo né Aquele spray cromo A pessoa acha que fica bonito isso na roda Eu não curto Esse daqui é o programado Eu fiz o video dele Ainda tava Não sei se eu já tinha pintado A gente colou adesivo com o nome da Pavão Turismo Ficou show de bola Ó o 400 tá aqui Eu quero fazer um video sobre esse carro também Em breve eu vou fazer Se bem que eu podia fazer agora né Deixa eu gravar as curiosidades Primeiro que eu faço o video e posto dois videos Pra não ficar Parado O daqui foi feito a pintura também Só que o daqui Ele tem essa moldura De lá não tem, já não tem Daqui ela tem a moldurazinha E ela tinha perdido a cor Né Aí o pessoal pintou Pra Pra dar essa diferençazinha O pessoal vai fazer a troca dos faróis Que estão gastos Alguns né O negócio aqui é Volvo né B7 Isso aí Primeira coisa que foi feita Vamos lá pro Deixa eu ver qual foi Esse colar Eu acho que esse colar que foi pintado Ele não tá aqui Assim Deixa eu mostrar o automático Pra vocês Né Cadê ele Deixa eu ver Esse aqui é o Camileno É o Três Portas Não é esse Aqui no fundo Do lado de lá Esse aqui Não é o de lá Esse aqui foi o que tinha dado O defeito da caixa Que eu falei né Que eu tinha postado o video Aí um Uma pessoa que acompanha o canal Falou Ah Escote elétrico Não era o escote elétrico Eu não sei se é do lado da caixa Do lado de cá Ou do lado de lá Tem um filtrozinho Acho que é desse tamanho maior Ele entupiu Aí não tava fazendo O fluido da caixa Se circular Né Não tava lubrificando essas coisas Aí Ele reclamou O carro reclamou porque Não tava tendo A lubrificação direito A bomba tava entupida Né Aí o que acontece O pessoal tirou Limpou Aí voltou a funcionar Normalmente Voltou a ativa O daqui Que foi o que tinha feito a reforma A pintura dos para-choques E a lateral O pessoal encostou Pra fazer manutenção Né São iguais Né Até a placa é igual Só muda o final Da placa Esse daqui O pessoal fez a pintura Pintou o número de horas Nessas coisas Tá fazendo manutenção Esse daqui O pessoal pintou recentemente Só que eu não consegui gravar Porque eu tava trabalhando aí Tá vendo Ele foi repintado Fez serviço de faixa Pintou Direitinho Entendeu Aí tá na ativa também Pintou o para-choque de amarelo Que não tava Entendeu Esse daqui também foi feito Servicinho legal O outro cai milênio Tá aqui encostado E tá aqui cara Defeito da caixa Filtro entupido Fica a dica Caixa ZF automática Do 1621 Né Que é esse negócio aqui Deu esse problema Ou chicote elétrico Ou comando ali Né Os comandos de botão Que tem ali Ou filtro entupido É isso aí É a experiência Que a gente tá tendo Com ele é essa Esse aqui é o Dinamo Chico Né Que eu gravei Sobre ele também Quero gravar sobre Esse Ideale Aqui galera Carrão Ideale Show de bola Antigo Jawar Ex-Jawar Né Carrão 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 Ele é Mercedes Né Ele é Mercedes Tá vendo Estrelinha Brinquedo da estrela Ideale 770 770 Vou estar de perto Pra vocês Achou de bola Esse carro Eu curto ônibus Motor dianteiro Pena que não tem Um banheiro nele Mas É carrão 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 Ar-condicionado Trincando Então assim Por hoje é só Vou gravar só Essa curiosidade Vou fazer um vídeo Do A400 Agora Pra vocês Né O Marco Paulo Viajo tá aqui Se alguém quiser comprar Chega nos comentários Me fala Gostei do carro Eu vou mandar tudo sobre ele Eu tenho um Comil Condute Também ali Pra vender Né Esse aqui é de um colega Que tá fazendo um serviço De motor E371RS Também E Tem esse pra vender E tem esse aqui Valeu galera Se interessou Chega aí Ó Tô interessado no carro A gente entra em contato Valeu Documentos em dias Tá emplacado No nome do dono Só chegar que a gente faz o contato Mas eu faço o intermédio Valeu Vou gravar pra vocês Aqui agora Um abraço Todo mundo que acompanha o canal E não perca Vai ter umas novidades legais Né Que eu tô Eu tô trabalhando Com a minha Kombi Comprei uma Kombi Então assim Vou gravar umas resenhas Minhas resenhas Tem várias resenhas Pra ser gravada Né Tem um conteúdo Legal por vir E Por enquanto é isso galera Fica por aqui Como eu disse Se tiver interessado Chega nos comentários Me fala aí Que a gente negocia o carro Valeu Um abraço pra todo mundo E fica aqui com O 3020 O 3020 E aí E aí E aí